Como organizar uma equipe pra crescer o seu negócio de fotografia? Primeiro, não é contratar alguém pra você. Você não vai contratar alguém pra ser o seu... Se eu falar isso, será que eu vou ser cancelado? E a brincadeira é a do anão, né? Você ter um anãozinho do lado, você ter um chinesinho do lado, você ter alguém aí do lado pra fazer as coisas por você. Não, é você montar um time de verdade. Não é pegar qualquer pessoa, é preparar essas pessoas pra você ir montando um time cada vez maior, cada vez melhor. E a principal motivo disso é entender que com mais pessoas no nosso time, a gente consegue economizar tempo, a gente consegue economizar energia, que são duas coisas primordiais pro nosso negócio. Afinal de contas, se a gente não tiver energia e não tiver mais tempo, fica difícil da gente crescer o nosso faturamento. Porque aí a gente vira vendedor de horas. O que é vendedor de horas? Vendedor de horas é quando você tá fotografando por horas apenas. E quando você tá fotografando por horas apenas, parece que no começo é muito bom. Porque se a gente parar pra pensar, pô, o Kunz cobra lá um ensaio dois mil reais. E o ensaio leva mais ou menos uma hora. Então é mais ou menos como se o Kunz ganhasse dois mil reais a hora. Pô, poucos médicos ganham dois mil reais a hora. Legal, né? Legal. Só que a gente tem que entender que isso é legal num momento, né? Por exemplo, se você faz um ensaio de quinhentos reais e você fotografa duas horas de ensaio, você tá ganhando quase duzentos e cinquenta reais a hora. Parece bom. Só que você não tem escala. Porque no final do dia você tem vinte e quatro horas. E você precisa dormir, você precisa estar com a sua família, você precisa fazer número dois, número um, você precisa comer. Você precisa fazer uma série de coisas que não adianta você tentar deixar de lado. porque senão no longo prazo não vai dar certo. Então é entender que empreender é conseguir mais horas pro nosso negócio. Porque quando a gente quer faturar mais, por exemplo, eu estou faturando cem mil reais por ano. Que dá mais ou menos oito, dez mil reais por mês. No momento em que eu estou trabalhando doze horas por dia, ou seja, tô trabalhando bastante, doze horas por dia, pra eu faturar o dobro, não basta eu tentar trabalhar agora vinte e quatro horas. Dobrar o horário, né? Porque na cabeça de muitos fotógrafos é assim que funciona. Você faz o quê? Você, pra ganhar mais, você tem que trabalhar mais. E a gente cai naquela história da lotar agenda, de trabalhar que nem um condenado, que nem um doido. E aí a gente começa a entender que a gente tá vendendo hora. E isso funciona pra você começar o seu negócio. Mas se você é um fotógrafo avançado, você vai entender que isso não é escalável pra sempre. Você não vai conseguir trabalhar doze, dezesseis horas por dia, todos os dias, daqui dois, três, cinco, dez anos. Você vai conseguir fazer isso por um, as semanas ou alguns meses, até você embalar o seu negócio. Mas depois você precisa entender que você precisa não só vender hora. E a forma de não vender hora é você ter mais gente pra quê? Porque no momento em que eu estou sozinho, eu tenho, teoricamente, doze horas por dia. Se eu sou um trabalhador violento, né? Doze horas por dia. Se eu contrato uma outra pessoa, eu tenho mais oito horas por dia. Faz sentido? Então vamos contar que eu sou um trabalhador normal, oito horas. Então eu trabalho oito horas. Se eu contrato alguém, essa pessoa agora, com trás oito horas de trabalho, logo a minha empresa, a minha equipe, passa a ter dezesseis horas por dia de trabalho. Certo ou errado? E se eu boto uma terceira pessoa, eu tenho agora oito, dezesseis, vinte e quatro horas por dia. Então eu consigo trabalhar três vezes mais. Ah, mas com uns não é bem assim. É e não é. E por isso que a gente vai se aprofundar, porque se você não colocar a pessoa certa, você vai pagar por dezesseis horas, mas não vai trabalhar por dezesseis. Então no momento em que você tem a pessoa certa, funciona. No momento em que você não tem a pessoa certa, aí não funciona mais. Então, saber qual é a pessoa certa é muito importante. E muitas fotógrafos erram em escolher essa pessoa. Muitos fotógrafos erram nas tarefas pra dar essa pessoa, pra essa pessoa. Se você tá trabalhando pra atender os seus atuais clientes, quem tá trabalhando pra crescer o seu negócio? Essa frase, eu queria que você anotasse aí no seu bloco de notas e escrevesse CUNS. Essa frase não é minha, mas coloca o meu nome lá só pra você lembrar de mim que eu falei isso pra você agora. Presta atenção de novo, anota aí. Se você tá trabalhando pra atender os seus atuais clientes, quem tá trabalhando pra crescer o seu negócio? Essa é Pedrala. Sabe por que é Pedrada? Porque essa é uma frase mais bonita de uma variação que eu escutei de um vizinho meu, alguns bons anos atrás. Ele falou assim, ele via que a gente trabalhava pra caramba, né? A gente morava numa casa de dois pisos, alugada, embaixo no porão era o nosso estúdiozinho, a gente trabalhava pra caramba. E um dia ele me encontrou de tardezinha e pediu como é que estavam as coisas. Eu estava correndo, como sempre. E aí ele disse, é, o problema é que a gente trabalha tanto que a gente não tem tempo pra ganhar dinheiro. E aquela frase ficou marcada na minha cabeça até hoje. Eu demorei bastante tempo pra entender aquela frase. Parecia que ele, sei lá, estava querendo fazer alguma coisa maldosa. Não queria trabalhar, queria ganhar dinheiro com outra coisa. Mas depois de algum tempo, eu fui entender que ele estava certo. Porque se você trabalhar demais, você não tem tempo pra ganhar dinheiro. E aí essa frase que eu trouxe pra você agora faz mais sentido. Que é o quê? Se você está trabalhando pra atender os seus atuais clientes, quem está trabalhando pra crescer o seu negócio? Porque você não cresce o seu negócio atendendo apenas os seus atuais clientes. Estou certo ou errado? Um restaurante cresce atendendo apenas os clientes que ele já tem? Uma loja de roupa cresce atendendo só os clientes que ele já tem? Uma academia cresce atendendo somente os clientes que ele já tem? Não, não tem como. Você precisa sempre ter novos clientes, mais gente, mais gente chegando pra você ter o quê? Pra você ter fila de espera, pra você ter mais gente querendo te contratar do que você pode atender. É isso que faz você subir o seu valor. É isso que faz você trocar de nível de cliente, de nível de valor. E muitos de nós, fotógrafos, estamos presos em atender apenas o seu atual cliente. Porque é o mais legal, porque é o mais divertido, porque é o que parece mais legal. Só que é importante. Você precisa vender extra, tá tudo mais. Só que você tem que entender que pra crescer o seu negócio, você precisa de novos clientes. Então, você precisa focar nessa galera. Então, cara, quando você começa a focar não só nos seus atuais clientes, mas em novos clientes, aí você se aproxima mais dos 200 mil reais por ano. É assim que a gente chega a mais nessa parada. Então, assim, é assim que a gente cresce pra mais faturamento. Faz sentido? Então, é importante isso. E ó, sem perder a qualidade, sem perder o crescimento do seu trabalho. Porque se você só foca em crescer o seu negócio, você para de atender bem os seus clientes. E você não pode perder isso. Mas você não pode focar só em atender bem os seus clientes, senão você perde de continuar crescendo o seu negócio. Então, você tem que achar o equilíbrio pra fazer essas duas coisas. Você é capaz de fazer essas duas coisas sozinho? Eu não sou. Eu não consigo. Em atender, dar energia pro meu atual cliente que ele merece, que eu preciso como meu negócio, e continuar fazendo o que eu tenho que fazer pra continuar crescendo o meu negócio também. É praticamente impossível. Só que muitos fotógrafos erram ao delegar, erram ao entender quem você vai contratar pra o que ele vai fazer. Então, isso é muito, muito importante que eu, as pessoas às vezes dizem, Kunz, como você cresceu rápido? Primeiro que não foi tão rápido. Segundo, cara, eu entendi, eu entrei no mercado de fotografia com o intuito de crescer, de ser um negócio mesmo, sabe? Eu amo fotografia, sempre amei, sempre fui apaixonado por fotografia. Não desde o começo, me apaixonei no meio do processo. Mas eu sempre entrei na fotografia como sendo um negócio de verdade. Então, eu nunca fiquei chorando que fotografia não era valorizada, porque eu sempre busquei essa valorizão, busquei essa valorização, busquei fazer isso. Então, eu sempre busquei crescer. E eu sabia que pra crescer, eu não podia fazer sozinho. Não podia depender apenas de mim. E aí, tudo isso fez sentido pra você? Quer resolver esses detalhes aí no seu negócio com a ajuda do meu time? Se sim, basta clicar no link da descrição do vídeo aqui e agendar de forma gratuita a sua análise individual com o meu time. O link tá na descrição aqui do vídeo. E aí, tudo isso fez sentido? E aí, tudo isso fez sentido? E aí, tudo isso fez sentido?